Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá pintando as grades das locomotivas Fratesque, tá? Essas grades aqui, ó, eu pintei desse outro lado aqui, ó estão pretas diferente desse lado aqui que ainda estão azuis aqui e aqui tá prata então eu vou ensinar vocês a pintarem as grades das locomotivas Fratesque Bom, a começar que a minha C30 eu lavei ela tá, eu desmontei ela inteira então pra começar vocês vão ter que tirar o pega-mão da locomotiva, tá? pra não correr risco de manchar ele ou o trabalho não ficar bem feito porque tirando o pega-mão vai ser bem mais fácil caso você tenha uma locomotiva nova não coloque o pega-mão, tá? deixe ela sem o pega-mão pra que a gente possa estar fazendo esse serviço então aí, ó, sem eu pegar a mão desse lado aqui eu desmontei ela inteira pra... dei um banho nela porque ela tava suja, bem suja tinha uma mancha aqui, ó do lado dessas duas grades e a cabine então vamos lá pra fazer isso eu vou estar utilizando essa caneta permanente tá? da Piloto marcador para retroprojetor a ponta dela é a ponta média porque tem a ponta fina, a ponta média e a ponta grossa então eu vou estar usando a ponta média a ponta fina também serve mas demora bastante então o trabalho fica mais fácil que a ponta média e pessoal pra vocês pintarem também vocês podem utilizar o aerógrafo que fica muito melhor mas se você não tiver o aerógrafo e nem se você não tiver o aerógrafo e nenhum desses materiais use a caneta piloto retroprojetor permanente que também fica muito bom só que com o tempo ele vai descascar ele vai com o tempo, o passar do tempo aí os meses ele vai começando a ficar mais claro e fosco então aí você vai retocando se você quiser então pessoal, vamos lá tô aqui com a máquina a gente vai tá pintando eu vou tá pintando essas duas grades aqui, ó que elas ficam aparecem melhor porque se eu pintar azul não vai aparecer muito, tá eu vou pintar aqui, ó simples você pega a sua caneta e vai pintando com calma tá, pra não borrar não vazar pros lados você pinta com calma legal? aí, ó uma tá pintada agora a outra tá aí, ó as duas gradinhas pintadas aí tá, é assim que se pinta ó, aqui do outro lado ó, como que ficou principalmente na C30 eu acho muito legal fazer esse tipo de detalhamento pessoal então tá aí, ó mais uma aqui, ó pinta essa aqui essa aqui não vai aparecer muito porque o azul é escuro mas vale pintar também tá vendo, ó como que fica melhor fica bem mais real e vale a pena aqui em cima já é preto esse radiador dela, né então eu só vou pintar o escapamento então é assim, pessoal você vai pintando dessa maneira com calma vou pintar o resto aqui e o radiador aí eu volto com vocês com ela montadinha olha aí, pessoal ó, como que fica tá legal, ó fica bem bonito bem real pintei aqui o o escapamento também, ó fica bem bonito e bem real olha só recomendo vocês fazerem esse tipo de personalização, pessoal tá bom? então agora eu vou montar ela colocar o resto dos pegamão aqui que falta só do lado então eu vou montar ela todinha aí que ela tava bem detonada e aí eu mostro o resultado final pra vocês aí pessoal, ó as galhas pretas desse lado do lado que a gente pintou com os pegamão aí aqui em cima na chaminé dela ficou muito bonito ela fica bem bonita colocaram nos trilhos aqui, ó olha só aqui os dois grades e pessoal recomendo vocês esperarem pelo menos uns 5 a 10 minutinhos pra ter secado bem essa tinta, tá? porque se você passar o dedo sem querer e encostar na máquina com o dedo sujo vai manchar que ela já secou completamente, ó um detalhe que fica legal na máquina então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial aí tudo bem? até mais pessoal bom dia boa tarde boa noite a todos espero ter ajudado a todos até mais a todos galera